Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje nós estamos aqui pra falar das novidades do mês de maio. Ai, não, você tá aqui de novo! Mais um mês, ainda jogando esse jogo. Esse talvez seja o seu primeiro mês que você tá vendo esse vídeo. Se for, por favor, comenta porque eu nunca sei quando é a primeira vez que as pessoas estão vendo esse vídeo. Eu nunca sei. Esse vídeo nunca é dessa série de vídeos. Não sei se você talvez já tenha visto o vídeo do mês passado, ou você começou a jogar agora e viu todos os meus vídeos. Eu fico muito agradecida e muito feliz quando vocês fazem isso. Se for a primeira vez que você tá vendo um vídeo dessa série, de reagindo a tabelas, novidades, etc, comenta aqui embaixo que eu quero saber. E se não for a primeira vez, desde quando você tá aqui? Porque eu sei que eu tô aqui faz bastante tempo já, sabe? Me decepcionando e ficando feliz, às vezes. Bom, podemos dizer que eu praticamente não vi nada, porque hoje é sábado e sábado normalmente eu não vejo nada. Mas eu entrei no Facebook e finalmente vi um pouquinhozinho do acessório de cabelo, mas eu achei que era zoeira. Então eu não prestei muita atenção no acessório de cabelo. Mas eu não sei mais nada do que apareceu, não vi mais nada, nem prêmios, nem tabela. Ninguém falou nada no grupo, o que é ruim? Normalmente quando é bom, alguém comenta assim, aparece mil vezes e... Enfim, as pessoas ficam felizes, né? Comemoram os prêmios. E dessa vez ninguém falou nada, o que me preocupa. Mas vamos lá, eu acabei de abrir aqui o aplicativo e apareceu alguma coisa aqui. Em homenagem ao mês da herança à API. O que é isso? Eu não sei. Asian American Pacific Slender Heritage Month. Meu slogan ainda tá em inglês. Então a gente vai ter uma homenagem a esses povos, essas etnias, no caso, o que é muito legal. Vamos ver aqui. Ah, olha só o que eles fizeram. Eles mudaram algumas maquiagens, para que elas pudessem ficar mais bonitas e mais marcadas. Em relação a essas etnias, acredito eu. Isso eu acho que é só no... no plástico, né? Bom, vamos ver aqui a tabela direto. Não vi o desenho da tabela, o que também é raro. Vamos ver, vamos ver. Gente, eles gostaram desse design da sacola, né? Oxe, olha, eu reclamei da cor, eles mudaram a cor. Mas é a mesma... opa, tô tapando. É a mesma sacola, gostei desse vermelho. Ah, não faz o mesmo acessório, sai. Tá, eu gosto, eu gostei, gente. Eu gostei, como falei já várias vezes. Não gosto de espacinho branco, não tem mais espacinho branco por um tempo já. Eu gostei das sacolinhas, gostei. Vamos ver aqui essa área de cabelo, já que eu vi uma vez agora. Definitivamente não foi isso que eu tinha visto. O que é isso? Por que que as folhas parecem penas? Por que que as penas parecem tão desconexas do treco na frente? É uma coroa com penas? Com esse nome eu acho que não tem realmente nada a ver, né? Porque quando teve lá o pokoshnik, tinha alguma coisa a ver com os rostos. Então eu acredito que não tem nada a ver com nada. É só um treco feio mesmo. Vamos ver aqui os prêmios. 17.600, um colar feio e uma pulseira esquisita. E brinco de 17.500. Nossa, agora eu entendi porque ninguém falou nada na casa de moda, porque tava horrível mesmo. Gente, joia. Ai, que detestável. Nossa, a imagem da bolsa média tá meio esquisita, né? Ela não tá cortada. Vamos ver aqui. Bad claim mítica voltou. Luiz Spagnoli tá sempre aqui. Eu acho que ela paga. Não é possível, gente. Vocês não acham que as marcas estão sempre na bolsa grande e tudo mais? Na tabela do Rally, eu acho que elas pagam. Eu acho que elas têm alguma coisa a mais com o Covid pra estar aqui. Porque tem, tipo, só prêmio de Luiz Spagnoli. É sempre feio, cara. É sempre feio. Bolsa pequena. Ai, olha. Esse aqui tá bonitinho. Se for a Lovin' Lemons aí, já percebi que é uma marca mais popular, assim. Bad claim mítica, Luiz Spagnoli. Sai daqui, cara. Ninguém gosta mais de você. Olha, gente. Só tem Luiz Spagnoli. Só tem sempre as mesmas marcas. Eu gostaria. Chegou num ponto, assim, que eu gostaria de ver mais diversidade nessas bolsas. Você sabe? Porque são sempre as mesmas marcas. Às vezes vem uma marca diferente, aí eles também enfiam aquela marca. E eu acho que eu gostaria de ver uma diversidade, assim. Eu acho que nunca teve uma bolsa, uma tabela que tenha vindo, tipo, cada prêmio de uma marca diferente. Porque eles querem promover as marcas, querendo ou não, né? Então eu acho difícil isso acontecer. Mas seria bem legal. Um deu louco no Covid, sei lá. Deixa eu ver de novo qual era esse cabelinho. Enfim, eu não tô conseguindo identificar que cabelo é esse. Mas vamos entrar aqui no desafio pra ver se eu sei. Tô imaginando um, mas não tô conseguindo visualizar ele. Acredito eu que eu tenha. Aqui, achei. Nossa! Nossa! O que é aquele cabelo ali? Nossa, vai ver. O do roxo. Nossa, são todos iguais, só muda a cor. Eu realmente não entendi essa roupa que eles são. Essa roupa que eles são, eu acho que saiu no... Tipo, era coisa de parada gay. Só que a parada gay e essas coisas não acontecem em junho. E daí saiu todos esses acessórios, mas não faz sentido em maio. Olha, gente, eu não sei nem o que pensar desse acessório. Eu tô meio tipo, não sei se gostei, não sei se não gostei. Achei meio esquisito. Talvez não muito útil. Na verdade, nada útil. Porque vamos lá, vamos ver quais acessórios de pena a gente já tem. Que sim, já existem. Alguns de pena. Mas naquele estilo ali, meio carnavalesco. Acho que tem mais dois já. E tanta coisa que eles podem fazer, eu acho que não tem desculpa pra ficar repetindo acessórios, sabe? Quer dizer, tem desculpa pra repetir acessórios? Claro que tem. No caso, é pra quem não conseguiu, pra nível baixo. Enfim, mas esse acessório... Olha aqui, gente, eu tenho esse. Nossa, ele é super completo, né? Ó, enfim. Ele é todo colorido, faz o mesmo papel daquele ali. E a gente nunca usa. Esse é um acessório que eu nunca uso. Juro, nunca. Então, pra mim, não tem necessidade de repetir um acessório que é pouco utilizado. Porque, primeiro, as pessoas não vão comprar depois de acabar o rali. Quem que vai comprar um acessório que não usa? Você já tem dois na loja. Por que que você vai fazer mais um lá e pra dar pros níveis mais baixos que não tem acessórios de penas coloridas? A gente nunca usa, cara. Nem precisa dar esse acessório. Ó, tem mais um aqui. Esse tipo de acessório que, assim, não faz falta, sabe? Além disso, o único nível baixo que tem nesse acessório é o nível 5. Se é um acessório pra níveis baixos, por que que não tem mais do que só o nível 5? Se querem beneficiar os níveis mais baixos, se as pessoas estão começando a jogar agora, que, inclusive, eu quero fazer um vídeo sobre como é difícil começar a jogar agora. Eu acho que eles deveriam ter feito alguma coisa de noiva, sei lá, qualquer outra coisa. Mas, assim, acessório bem ruim, gente. Não curti, deixou a desejar. Vamos entrar aqui no daily agora pra ver os adereços. Vamos prender o cabelinho pra cima, porque me incomoda... Gente, sério, esse nível 77 é o nível mais exquisito que eu já visitei na minha vida. Eu vou até deixar esse cabelo aqui pra vocês verem, tá? Pra vocês verem que cabelo bom ele. E esse é uma maquiagem exquisita. Eu vou deixar aqui pra assustar vocês. Tá, vamos nos adereços agora. Quais são os adereços novos que a gente tem? Livrinho... Ah, o que que é isso? Será que a gente vai fazer um assassino? Essa varinha. Câmera sempre usada. Cetro. Que... Coisas que a gente já viu. Ah, isso aqui. Essa prancha que corta a cabeça. Eu odeio esse balão. Um skate bonitinho. Cesta de pijama. Cesta de pijama, eu adoro. Eu adoro essa vassoura. Esse balão que você sai voando. Fofo. O pato de beisebol, acho que já apareceu, né? Nada fora do normal, assim, eu acredito. Lá nas costas pra me decepcionar de uma vez só. Ah, eu gosto dessas asas. Eu gosto da asa preta, mas... Pouquinhas coisas. Pronto. Isso aqui. Epa, esse aqui é novo, né? Por que esse aqui não tá aparecendo? Gente, não tá aparecendo. Gente, não tá aparecendo em lugar nenhum. Gente, os vasos não querem aparecer hoje. Mas ok. Os vasos são definitivamente novos. Esse daqui eu não sei. Ah, são coisas tão bem desenhadas, sabe? Porque eu fico com raiva que eles não colocam coisa nova. Eu acho que acabou. Eles chegaram num ponto de props que eles já desenharam vários. E eles só estão reutilizando agora. E colocando um novo, tudo mais. E prop pack, enfim. Bom, eu acredito que é isso. Não temos série. Não temos mais nada. E as minhas considerações finais desse mês tá bem esquisito. Bem ruimzinho. Eu não sei se alguém gostou. Se você gostou de alguma coisa, comenta aí exatamente o que você gostou. Fala aí o que achou da tabela. E dê sua opinião sobre essa conversa, essa discussão dos acessórios. Que sempre tem isso, no caso, né? As jogadoras de muitos anos atrás, elas ficam... Ai, nossa, de novo? Mais um acessório disso. Daí vem as jogadoras novas e falam... Ai, mas eu não tenho. Eu tô muito feliz que venha um acessório assim. E daí fica meio assim, bate que não tá bom pra ninguém, né? Tipo, não fica bom 100% pras pessoas que jogam. Que não é uma coisa totalmente nova. Se fosse uma coisa totalmente nova, que não tem nada... Ia beneficiar todo mundo. Todo mundo, inclusive eles. Pra galera querer comprar, se não conseguisse. Agora, quando é uma coisa batida, metade fica, tipo, deixada meio de lado. Mas, como eu falei, é um acessório que vai ser totalmente inútil. Assim como, acho que, todos os últimos que a gente recebeu. Então, fica aí com vocês o questionamento. E comentem aí quais acessórios vocês acham que seria mais útil. Eu vi aquela ideia do prop-back das profissões. A galera tá até mandando mensagem pro COVID. Eu super concordo. Tem muitas outras ideias que seriam muito úteis. E eles não fazem nada a respeito. Então, fica aí o questionamento. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Não esquece de se inscrever no canal e de comentar aqui a sua opinião. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho